A polícia investiga a morte de uma cachorra da raça Pitbull em Votuporanga. O animal foi morto, gente, com golpes de garfo de churrasco. Que crueldade! A dona da Pitbull disse que teve uma briga com a vizinha, depois percebeu que a cachorra tinha sumido, e ela então procurou o animal e chegou a oferecer até uma recompensa. Mas no dia seguinte, encontrou o corpo da cachorra na porta de casa, com perfurações no pescoço e também na barriga. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, uma câmera de segurança gravou imagens do animal sendo agredido, apauladas por duas pessoas. O caso segue sendo investigado.